Big Boss Studio Falam que não podem Porque eles sabem que eu tô da raiva E minha bondade não podem Tá tipo já tô bem Eu só pauso nas minhas Falam que não convém Eu nem vou escutar Por que falar? Antes tens que reparar Porque ainda somos puto Temos muito para dar Muito cuidado com a boca Rimas só vão talejar Se teu pico agir com som E assim tu queres invejar Tens o tempo no teu pulso Não tens como me acertar Agora vamos pro confuso Em conversa de outro fuso Vos falta um parafuso Todas trofas sou de abuso Eu quando comecei Eu não perguntei se eu posso Quem narra comigo Mano isso é o meu bolso Tens com um pé dentro E com uma corda no pescoço Agora eu vi bem Não quero voltar repetindo Tenho putos que inspiro Pra dizer motivação Acordei motivação Chegar no estudo E respirar Enquanto vós te verem lá Estarem sempre inspirados Fala o que não podem Fala o que não podem Juro mano isso Não tem maca To no work todos os dias A tentar fazer minha paca Yes Every everyday Eu peguei Eu pus na maca Fala tanto meu we Pra que ta só se mentir Se queres bicho Visto aqui E para de se iludir E quando dizes Que o teu grupo é best Estás a mentir Não tem maca meu we Gosto já te ouvir Quando eu digo Que é minha hora O meu fuso Tá bem certo Fala mal de ti Pra que nem me deves Nem um sede Fala o que não podem Fala Fala Porque eles sabem Que estás a raiva E me bondar Não podem Tá tipo Já to bem Eu sou paudo Nos minhas Falam Que não Convém E eu lhe vou escutar Ultimamente tenho pecado Deus não tem mais me guiado Em casa ficam chateado Por causa a loja tenho matado O velho anda incomodado Com a gente que eu tenho andado E a velha vem me avisando Pra deixar os vícios de lado Diabo tem me acompanhado Em qualquer canto do lado Diabo tem me aconselhado Ou se fosse em todo lado O top e fita ultrapassado No top black tem um passado O top liga tem reirado Era os médios no passado Isso foi lá no passado Mano agora olha pra mim Mesmo no ano passado Hoje já tava brilha assim Mesmo nos anos passas Era suposto o Otaque E shit Mas o motivo não como não era um E o engraçado é que o meu brada Por mais que tenta não tão lá Superaram nada A minha bênção é muito grande Tipo Deus Jarda Eu vim do bairro Me tornei uma superstar E foco não tava usada Caramba da fã Do jeito que tô focado Avisa nesses ma da fã Que tem em mim se focado Para terem mais cuidado O game tá sufocado O meu grupo tá apertado Só mais um lugar pro diabo A rua tem anotado Comigo tem se importado Vejo rap despreocupado Com o meu cotidiano Ultimamente tenho postado No meu estado Quanto tô focado No estúdio trancado Fala o que não podei Porque eles sabem que eu ta da raiva E me bonda não podei Tá tipo já to bem Eu sou paudo nas minhas Fala o que não convém Eu nem vou escutar Comentar E eu já não tô a ligar pro que comentar Yeah Oh meu irmão Befas que vocês mandam eu vou comentar Boa de blablabla Blablabla